A Cássia Godó que tá aqui desesperada com as carrapetas da mesa de controle, não sei de que, esse estúdio aqui é ultramoderno, a gente entra aqui parece que tá numa nave espacial e tal qual acontece de vez em quando com as naves espaciais, a Cássia Godó vai explicar o que que tá acontecendo aí com as carrapetas, tá todo mundo agitado hoje, Cássia Godó. Ah, nós tivemos um pequeno probleminha técnico rapidamente contornado pra gente poder colocar o jornal no ar. Eu até hoje achava que servidor era aquele sujeito que trazia o cafezinho e hoje descobri que ele pode destruir a sua vida. Ele mora dentro do computador, servidor. Aqui dentro, ó, e aprontando. Aquela Apolo 10, aquele filme sobre aquela primeira tentativa mesmo do homem chegar à lua, parece que foi Apolo 10, Apolo 13, não, 13 foi a que chegou. Não, Apolo 13 foi a que deu problema. Deu problema. Houston temos um problema. Houston temos um probleminha, diria Cássia Godó a bordo da nave. O fato é que isso impediu até agora, não sei se continuaram impedindo, que a gente ponha áudios gravados. Só entra coisa ao vivo, que transforma o programa agora, então, numa coisa ainda mais vibrante. Prepare-se pra tudo. Hoje é dia de fazer, de assumir aqui um compromisso solene. Explico já já pra vocês. Mas antes deixa eu ampliar aqui, pelas nossas ondas, a notícia dada por nosso companheiro Guilherme Barros, hoje na Folha de São Paulo, uma notícia importante na área econômica, mas que também mexe com aspectos importantes, mesmo fora da área econômica, na vida de todos nós. Observem só, que diz a manchete da Folha de São Paulo hoje. Banco do Brasil passa Itaú e é, novamente, no caso, o maior banco do país. Guilherme Barros revela, o Banco do Brasil ultrapassou o Itaú Unibanco, vocês sabem que o Unibanco foi, enfim, comprado pelo Itaú, fundiram-se e tal, e retomou o posto de maior banco em ativos do país. O Banco do Brasil perderá essa posição em novembro, quando houve essa fusão Itaú-Unibanco. Mas, pelo balanço que o Banco do Brasil vai divulgar hoje, seu lucro no segundo trimestre chegou a R$ 2,3 bilhões, e os ativos a R$ 6 bilhões. O Banco do Brasil também pulará da sétima, perdão, da décima para a sétima posição no ranking dos maiores bancos de capital aberto de toda a América Latina e dos Estados Unidos, inclusive. Esse ranking é liderado lá pelo gigante Bank of America. A atuação agressiva do Banco do Brasil, diz Guilherme Barros, na concessão de crédito durante a crise, aí é que vem o que nos interessa, a concessão, a atuação agressiva do Banco do Brasil na concessão de crédito durante a crise, foi fundamental, fundamental, para o bom desempenho da instituição. Bancos privados foram mais cautelosos, botaram o galho dentro, amarelaram, né, rabo entre as pernas no processo de liberar empréstimos nesse período da crise. Por conta disso, o Banco do Brasil atuou mais agressivamente, ocupou espaço, ganhou clientes e ganhou mercado e aumentou o seu lucro. Os dados divulgados hoje pelo Banco do Brasil, deve ter sido hoje de madrugada, suponho eu, demonstram forte aceleração do crédito, melhora do lucro e redução do spread. A diferença entre os juros que os bancos pagam quando pegam o dinheiro e o que eles cobram quando emprestam esse dinheiro, o tal do spread. Eles chamam de spread, minha gente, para ficar bonito, para ficar inglês, mas é ágil, tá certo? É ágil. O nome disso é ágil. A equipe econômica do governo pretende explorar os números positivos do Banco do Brasil para aumentar a pressão sobre os bancos privados para que baixem o ágil, para que baixem o spread. Detalhe, o Banco do Brasil fez isso, reduziu o spread, reduziu os juros, manteve a sua agressividade na concessão de financiamentos e tal, por ocasião de uma intervenção real do Palácio do Planalto, demitindo o presidente à época do Banco do Brasil, cujo nome nem me lembro e também não vem ao caso. Esse presidente estava insistindo, tanto quanto todo o sistema bancário, em manter juros altos, spreads altos, crédito enxuto, não liberava crédito, era lá porque temos uma crise, porque isso, porque aquilo e tal. E o governo, o presidente Lula foi lá e disse, demitam esse cara, botou na rua, demitiu. A época, é por isso que eu estou falando isso agora, houve uma gritaria. Primeiro, no Congresso, posição, PSDB, o PFL, que vulgo, dem, setores da imprensa aqui que defendem a intervenção do governo. Como é que o governo pode mexer no Banco do Brasil, se meter com o Banco do Brasil? O Banco do Brasil tem acionistas, o Banco do Brasil, igual a Petrobras, quando o governo diz, olha, Petrobras, você não pode aumentar tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa. Como? A Petrobras é uma empresa de capital aberto. Olhem para as bolsas, ô cacete. O Banco do Brasil é um banco público, é um banco do Brasil. E o governo fez muito bem e meteu o dedo, e meteu o direito. Meteu o direito e esse número aqui está provando que a atuação do Banco do Brasil, que manteve uma ofensiva na concessão de empréstimos, de financiamentos, e paralelamente liderou o processo de redução do ágio, ocupou espaço no mercado, esse tipo de intervenção mostra que coisas públicas têm que ter políticas públicas. O compromisso das coisas públicas é com o país, é com o bem público, e não com os acionistas, me perdoem eles, e não com o lucro, me perdoem os que querem lucro, e não com o balanço bonito, me perdoem os que querem o balanço bonito. O Banco do Brasil está dando, com este resultado, um leve tapa de luva de pelica na carinha de quem ficou gritando lá neoliberalisticamente contra a intervenção governamental, demitindo, à época, o presidente do Banco do Brasil, que queria ficar na agiotagem generalizada. Detalhe, ponto, vira página e tal, ainda é muito alto o spread, o ágio cobrado pelo Banco do Brasil, assim como ainda é muito alto o juros cobrado pelo sistema bancário. Essa é a notícia. Guilherme Barro, na Folha de São Paulo. O compromisso, rapidamente aqui, saiu uma notícia no Estadão, dizendo que descobriram mais 468 atos secretos no Senado, além de todos aqueles, minha gente, que ensejaram esse escândalo que nós estamos acompanhando já há três meses. Esses outros quase 500 atos secretos tratam dos mesmos assuntos. Nomear mãe, amante, parente, amigo, maracutaia, tudo sem publicação em diário oficial, sem visibilidade, sem transparência. O Senado Nacional, portanto, esses atos remetem a período de 1995, 2000. Desde 1995 até hoje, o Senado está com quase 2 mil atos secretos, 1.500 atos secretos que não sofreram até agora cancelamento algum. Ontem, o Sarney resolveu, inclusive, manter os pagamentos adicionais e tais, concedidos por atos secretos a figurões de cargos comissionados. E também ontem, o Conselho de Ética do Senado absolveu, com a mesma ligeireza e leviandade com que já o fizeram em relação a José Sarney, o ilustre senador Arthur Virgílio, arquivando a denúncia contra ele, aberta por partidos da base governista. Arthur Virgílio, do PSDB, absolvido, aquele Guerra, Sérgio Guerra, presidente do PSDB, também com a filha nos Estados Unidos, Gereissat, do PSDB, com o Jatinho, não sei para onde, Sarney, da base do governo PMDB, com o Maranhão inteiro, que tem seu sobrenome empregado às nossas custas no Senado, Renan Calheiros, é Renan Calheiros, dispensa comentário, cola lá. E eu quero dizer o seguinte, diante desse acordão que fizeram lá, para sair todo mundo bem na foto, eu enchi o meu saco de tal maneira, e o compromisso é esse, esse assunto morreu para mim. Salvo a possibilidade, feliz para todos nós, deles se engalfinharem com armas de fogo e morrerem todos no plenário, eu não volto a esse desgraçado desse assunto, no meu programinha aqui de manhã, estejam certos disso. Vamos em frente. Obrigado.